Eu gosto que o Shops realmente transforma você em bateria diferenciada, por quê? A minha resposta é sim. O Shops transformou a minha vida, né? Eu sou grato a Deus, as pessoas que se identificam com a minha forma de tocar. E antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande verdade, né? O que eu expresso pra vocês aqui é o que eu vivo no meu cotidiano, é o que eu vivo aqui no meu instituto. É a música que já sou em mim, o que eu respiro é isso aqui, né? E eu vejo, assim que como transformou a minha vida, pode transformar a vida de qualquer pessoa que tenha foco e decisão, né? Ambição. Eu sempre fui um bateria ambicioso. Se você me perguntar, eu sou um cara muito sonhador. Eu gosto de estudar muito o meu instrumento, tá aqui ouvindo música, então eu subo isso. Eu me alimento disso, gosto do Shops, eu me alimento só de música boa, gosto mesmo. E procuro, com a minha verdade, conquistar o maior número de pessoas possíveis. Claro, fico muito feliz, muito feliz mesmo quando chega um depoimento, quando chega um comentário de alunos, né? De pessoas que viam a videoaula. Cara, não conseguia tocar isso, agora eu tô conseguindo tocar, já tô conseguindo aplicar o Gospel Shops em outros segmentos aqui na igreja. Baterias de forró, várias baterias agora de sertanejo também me agradecendo pelas videoaulas. Então é assim, transforma as vidas, é esse estilo. Assim como qualquer outro também, entendeu? Eu não faço preconceito, não tenho nenhum tipo de preconceito de nenhum estilo, né? Mas fico muito feliz de ver essa versatilidade das pessoas, né? Trazendo o Shops com forró, trazendo o Shops com pop, né? E isso é muito, muito bacana.